Ok, fellows, estação Papo Uniforme 2, se é Romeu Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, um maravilhoso Meteoro Mach 3000 Burnt. Essa série da Meteora aqui é impressionante. São equipamentos muito bons, com muita potência, muito robusto. Porém, infelizmente, esse foi um pouco castigado aí. Passou por algumas manutenções um pouco confusa, com alguns descuidos no painel, mas é um equipamento muito bom. Vamos fazer uma primeira olhada interna dele, vamos dar uma olhada como está no geral. E vamos ver onde a gente chega com esse equipamento, ok? Bom, o painel aqui, como vocês já devem conhecer a entrada, tem uma única entrada. Aqui tem preamp canal A, preamp canal B. Basicamente, aqui você pode comutar entre um terceiro timbre, que você pode disponibilizar no canal A. Pode comutar aqui também para o sistema de foot switch dele. E alguns recursos interessantes, como reverb, presença e um master bem resolvido aqui para os dois canais. Você pode deixar um canal com volume, outro canal com outro volume, sem muita interferência entre os dois na cadeia de sinal. Equipamento bem bacana. Ao todo aqui, então, temos grave, médio, agudo, grave, médio, agudo e presence, controle de tonalidade. Compartilhado, isso não é tão legal. Seria interessante ver as equalizações independentes. Mas mesmo assim, acertando a mão direitinho aqui durante a timbragem, dá para chegar em uma qualidade bem boa. Equipamento bem bacana, bem bacana mesmo. O painel dele está raso, obviamente íntegro. Parte do adesivo aqui está saindo. Parte de metal e pintura está ok. Alguns nobs quebrados, né? Possivelmente algum potenciômetro aqui com folga. Chave de stand-by, power e luz piloto. O que tem que ter um amp, basicamente, ele tem. Vamos dar uma olhada na parte de trás dele. O backplate dele está íntegro. Essa parte de trás aqui, pelo menos, não está faltando nada. Tem pouca oxidação, pouco de sujeira. E parece que já ouviu uma troca de transformadores. Depois a gente pode conferir direitinho. Estou desconfiado desse transformador aqui. Os parafusos aqui não estão com o mesmo acabamento do que normalmente ele vem de fábrica. Tem uma ventoinha na parte de trás, nesse modelo. Ele usa seis válvulas. Seis KT88 e três válvulas de pré. Do lado da esquerda para a direita, controle de efeitos. Eu loopio de efeitos, né? Com controle de ajuste. Seletor de impedância. Quatro e oito ohms nas caixas. O jack aqui está quebrado. Dois fusíveis de proteção na saída dos lados do sistema de push-pull. Três válvulas de um lado, três válvulas do outro. Cada um desses fusíveis monitora e protege um possível surto de corrente ou algum curto nessas válvulas. Wallet de entrada, onde vai na rede elétrica. Fusível de entrada. Chaveador de 110-220. E uma chave aqui que eu acho que não é daqui. Acho não, tenho certeza. A chave não é daqui e aparentemente já está quebrada. Vamos ver depois o que isso faz ou deveria fazer. Ok? Tira ele aqui do gabinete e vamos olhar dentro da barriga da besta. Parte interna aqui do gabinete deitado, né? Só para dar uma inspecionada aqui na qualidade da madeira. A madeira parece que está boa, não tem nada de diferente aqui, não. Alguns parafusos mal apertados, desbocados, mas também não chega a ser um problema. Pouco de sujeira. Identificação no tanque de reverb. Esse tanque aqui me parece ser original dele. Acho que não foi retirado ainda, dá para ver ali pelo parafusinho. Pouco de cola por aqui, mais normal da própria montagem do fabricante. Pouco de sujeira dentro do esperado. Ok, o gabinete está até que em bom estado. Acho que não será necessário grandes interferências aqui, não. Não tem nada muito a se depor contra, não. Aparentemente, tudo certo até agora. Está lá, chassis removido. Já mostrando aqui a barriga do bichão, os guts dele. Placa de pré. Essa mais clara aqui embaixo do frame. Placa de saída. Essa mais amarelada aqui. Aqui é a saída do transformador de... Os cabos que saem do transformador de saída. Aqui vamos para a carga, para o alto-volante. Na região de cá, a gente pode dar uma observada na fonte. Fonte de alimentação, né? Olha lá. Capacitores de catodo. Resistores de catodo. Diodos de retificação. Partes da inversora, circuito de baias. Ali os soquetes das válvulas, né? Das três válvulas de pré. Aqui embaixo, os soquetes das válvulas de saída. Tem bastante novidade por aqui. Não tem nada de errado na manutenção que foi feita, não. Porém, aquela questão de... Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, né? Depois que a gente... Começa a divulgar conteúdos na internet. A gente olha o conteúdo interno dos equipamentos. Já começa a apreciar também uma boa estética na parte interna, né? Mas do ponto de vista eletrônico, está dentro dos conformes isso aqui. As modificações que foram feitas estão dentro dos conformes. Não tem o que se comentar. É padrão, mais ou menos, do que a maioria dos técnicos fazem. E é isso mesmo. É desse jeito e é o normal do equipamento chegar na bancada, né? Se ele estivesse perfeito, ele não estaria aqui na minha bancada. Estaria em uso. Muita sujeira. Possivelmente muito ponto de solda fria. O normal, né? Ele só precisa de cuidados. Só de cuidados. É um excelente equipamento. Vou medir aqui alguns componentes. Para já apresentar um orçamento para o proprietário. O que a gente pode fazer nele. Como dá para melhorar aqui. Deixar ele um pouco mais seguro. E... Vamos ver. Acho que dá para botar esse bichão para funcionar assim. Vamos dar uma olhada nas válvulas aí. O que tem por aí. Antes de olhar as válvulas, eu achei ali a chave. É interessante que é uma chave pendurada. Ela só tem um terminal aqui, ó. Esse fio preto que vem até a chave de alimentação. A chave de power, né? E não está ligado a lugar nenhum. E não está fazendo nada aqui. Pode ser que tenham tentado improvisar algum sistema de... Aterramento de ground, né? Para poder reduzir ruídos em redes que não tem um bom sistema de aterramento. Mas, aparentemente, isso aqui não está servindo para nada, não, ó. Isso aqui também não tem muito o que... E fora que a chave está quebrada já também. Vamos ver o que dá para resolver aí. Os capacitores aqui que foram colocados, está ok. Está bem dentro do solicitado pelo diagrama. Apenas um excesso de tensão aqui de trabalho, mas... Nesse caso aqui, deixa já sobrar. Só fica meio grandão, né? Fica frágil e tal, mas... Também não tem nada de errado, não. Não é só feio. Funcionar funciona, mas está feio. É, pelos wireings ali, está dando para notar que esse transformador não é original, não. Vamos ver, vamos medir isso aí com carinho, ver se está dentro dos conformes. Está lá, 4,6550. Eletroharmonics. Passei no meu testador aqui de válvula para medir apenas emissão. 85 de emissão, 90. Outra aqui está com 90, mais uma com 86. Anotei aqui. Testar a emissão das válvulas é interessante, mas não quer dizer muita coisa. Está dizendo apenas que a válvula não está... Que ela está... O filamento está funcionando. Está emitindo alguma coisa pelo catodo e está sendo sentido pelas grades. Então, não quer dizer muita coisa isso do ponto de vista de válvula, né? É bem interessante, quando você pega um equipamento nesse estado, normalmente você paga barato. Vale menos do que o preço de um conjunto de válvulas. É importante mandar para mim um conjunto de válvulas adequados do equipamento, ok? As válvulas aqui estão misturadas, são de dois tipos. Fora que alguém aqui, em algum momento, arrebentou os pinos guia, né? Então, eu vou fazer alguns testes aí. Se esse equipamento entrar para manutenção, tudo bem. Vou utilizar algumas válvulas que eu tenho aqui para fazer os meus testes, mas a garantia é nenhuma, né? Com essas válvulas aqui. Isso aqui, nem sei que estado que está. Por mais que a gente teste no equipamento, o que importa é você testar as válvulas no equipamento que vai receber essas válvulas, né? Então, o que acaba valendo a pena, muitas vezes, comprar o equipamento assim, é que você colocando válvulas boas, ele volta a ser bom de novo. Muito difícil não ficar bom. Do resto mais, sem novidades, ok? Vamos dar uma olhada do outro lado ali, do chassi dele? O chassi está super íntegro. Metal está perfeito. Pouquíssima oxidação. Teve uma troca de um soquete. Esse soquete aqui não é original. Possivelmente por isso que foi feita aquela mudança na parte de dentro que eu mostrei para vocês. Passou na mão de um técnico aqui do tipo professor, né? Que gosta muito de escrever. Isso aqui não precisa. Você sabe contar, não precisa. Não é necessário ter tanta informação aqui, né? Você acaba pintando isso aqui e acaba virando, sei lá, uma lousa. Depende da válvula, esse retentor não segura muito bem, não. Mas acho que dá para fazer algum ajuste. No que veio dele, só veio com quatro válvulas, né? Conversando com o cliente, ele falou se dá para fazer uma adaptação para, em vez de usar seis válvulas, usar quatro. Desligar duas aqui. Ó, dá, dá. Mas aí a gente vai ter que trocar isso aqui. Mas aparentemente o material está bom. Ventoinha. Isso aqui é um pouco barulhento só. Esse bichão aqui eu estou bastante desconfiado dele. É variação na tinta, é variação no design, é variação nos fios. Então me parece que em algum momento foi trocado esse cara aí. Dar uma mexida nesse bichinho aqui. Não sei se foi reenrolado, não parece, mas pode ser. Porque parece que ainda está com a tinta original, né? Está bem tranquilo, porque pelo menos a maioria das partes estão aí, né? É ruim quando vem equipamento faltando parte. Aí fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais caro. Essas válvulas de pré nem testei. Isso aí é... Normalmente eu nem testo com válvulas que chegam dos equipamentos. Eu uso as minhas e coloco a que veio com equipamento. Mas sempre é bom aquilo que eu falei anteriormente, né? Vai fazer um equipamento desse, já manda as válvulas novas e vamos fazer o retube, né? Caso contrário, é... Tudo começa a ficar num lugar meio estranho aí de garantia, de qualidade. Não vale muito a pena, não. Vale a pena manter numa manutenção. Então você já fazia a troca das válvulas também, que é o caso desse equipamento, né? Que tem válvula de tudo quanto é tipo, jeito, época. E passou por tudo que tinha pra passar, tá bom? Eu removi aqui a placa de saída dele, pra dar uma inspecionada, né? Tava desconfiado aqui de algumas coisas. Foi colocado os resistores aqui de screen, possivelmente, nessa região de cá do circuito, né? Usando uma ponte de terminais soldáveis. Deixa eu dar pra anotar por aqui, né? Ali bem no centro do vídeo, né? Qualidade aqui também das soldas, né? O fluxo que foi usado. Deixando um pouquinho de resíduo. Aqui foi colocado um pedaço de fita crepe. Vai que foge alguma coisa daí, né? Então é bom deixar um pedaço de fita crepe pra segurar. Transformador de saída. Quando tem um corte e uma emenda com fita isolante, e variação na cor do cabo de cá com o cabo dali, ali é verde e amarelo, aqui é preto e amarelo. Possivelmente foi feita uma troca, né? Troca do transformador. Então aqui, ó, você vê uma outra emenda no primário dele também. Então, possivelmente, esse transformador e aquele choke ali, aqui, pode ser que tenha sido alterado. Ou tenha sido trocado. Pode ser. Não dá pra ter certeza, não. Mas, não sei se isso é que sai de fábrica. Eu nunca vi, tá? O Meteoro tem algumas coisas que dá pra melhorar, mas esse tipo de doideira eu nunca vi saindo de fábrica. Então, eu acredito que ele foi modificado, né? Em algum momento. Eu vou ter que levantar as curvas de impedância desse transformador aqui, pra ver se ele é compatível com o circuito original com seis válvulas, ou já foi feita alguma adaptação pra trabalhar com quatro válvulas, porque o equipamento chegou com quatro válvulas, né? Então, a gente vai ter que dar uma checada aí. A fonte dele tem os componentes originais. Aí, não sei se a pessoa que fez a manutenção aqui tava sem chave de fenda pra tirar o parafuso, remover a placa e fazer a troca do capacitor. Então, ele preferiu pendurar um capacitor aqui, ó, em paralelo com um outro capacitor. Tem bastante adesivo. Tem a cola de sapateiro junto com cola quente e uma outra cola preta. Tem de tudo aqui. Tem plástico derretido, tem um toco de espuma. Tá ótimo. Tá muito bom. É, aqui tá certo, mas tá feio, né? Você vê aqui já tem um J-Hook, né? Um clássico J-Hook. Quando você corta o componente, faz a letra J no terminal, fixa aí, solda um ponto. Aqui também, ó. Tem mais pinturas decorativas tribais na placa. É, isso aqui é... Vamos ver onde a gente chega, né? Tem potencial. Tem muito trabalho em cima, mas tem potencial. Bom, começar aqui a fazer o desmonte por completo da região da fonte, estágio de saída, inversora, circuito de send e return e pré por completo. A ideia é remover tudo isso, revisar item por item, remontar tudo isso, colocar válvulas novas e ir para o abraço. Basicamente, essa vai ser a estratégia, ok? Vamos dar uma olhada aí? E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal